Olá, na aula anterior coloquei algumas informações sobre mecanismo de reações. Hoje falamos sobre leis de velocidade. No nosso encontro anterior, vimos que as reações se desenvolvem a partir de uma ou mais etapas elementares, cujo conjunto constitui o que chamamos de mecanismos. Neste encontro, vamos construir os modelos matemáticos que estão associados a estes mecanismos. Estes modelos são chamados de leis de velocidade. Para construir uma lei de velocidade, precisamos planejar um experimento de modo que se possa verificar como a velocidade responde às trocas nas concentrações, ou seja, qual a dependência entre velocidade e concentração. A proposta da lei parte da resposta da velocidade apresentada no início da reação, isto é, a velocidade observada no consumo das concentrações iniciais. Esta velocidade é medida num tempo tão pequeno que t tende a zero e é chamada de velocidade instantânea. Vamos primeiro discutir alguns exemplos de leis de velocidade e no próximo encontro construiremos estas leis a partir de dados experimentais. Vamos usar como exemplo a decomposição de ozônio na atmosfera. O ozônio é uma substância formada pela ligação entre três átomos de oxigênio. Tem fórmula molecular O3. É decomposto na atmosfera pela ação de luz ultravioleta, que é a radiação eletromagnética que tem comprimento de onda menor que 400 nanômetros. Esta radiação está aquém da região visível, Portanto, tem mais energia que a radiação visível. Agentes poluentes presentes na atmosfera também contribuem para a decomposição desse gás. Vamos acompanhar a explicação de como ocorre a decomposição do ozônio pela ilustração que aparece na figura. O mecanismo da reação que converte ozônio em oxigênio, O2O3 no estado gasoso, que gera 3O2 também no estado gasoso, ocorre em duas etapas. O exemplo ilustra a reação com modelos espacial de bolas. Cada bola representa um átomo de oxigênio. Duas bolas unidas, uma molécula de oxigênio molecular. Três bolas unidas, uma molécula de ozônio. Ao lado do modelo espacial estão as etapas da reação de decomposição, com a respectiva etapa mostrada no modelo espacial. Observe que a soma das etapas elementares resulta na reação global. Primeira etapa. A ilustração mostra que na primeira etapa, pela ação da luz ultravioleta, uma molécula de ozônio, o O3, libera uma molécula de oxigênio molecular, o O2, e um átomo de oxigênio. O átomo de oxigênio liberado como produto entra em reação com outra molécula de ozônio na segunda etapa. Esta etapa do mecanismo é classificada de unimolecular, porque apenas uma molécula dá início à reação. Segunda etapa. O átomo de oxigênio liberado na primeira etapa entra em choque com o ozônio remanescente, formando duas moléculas de oxigênio molecular, o O2. A segunda etapa envolve moléculas de dois reagentes. É classificada de bimolecular. Você já tem dois exemplos de mecanismo de uma reação. O primeiro exemplo está na aula 8 do módulo 3. Os dois exemplos são simples para que a abordagem fosse facilitada. Junto aos dois exemplos, também foram colocados dois modelos. No primeiro, um modelo de bolas e varetas para ressaltar os ângulos das ligações, mostrando que a orientação do choque é um fator importante no desenvolvimento da reação. No segundo exemplo, mostramos um modelo espacial de bolas para evidenciar as duas etapas da reação e o choque efetivo que acontece com o reagente intermediário na segunda etapa. Falta agora falarmos das energias envolvidas em cada etapa elementar para que você entenda como essas energias se refletem na velocidade da reação global. Isso faremos no nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto